rapaziada começando aquele minigame aqui de bate-bate se liga que não pode dar mole não já corre troca de veículo pois vê que ela que é mó ruim para nós aqui é só e aí meu deus tamanho desse caminhão velho pois caminhão aqui é a pedra de mais em cara ah perdi mentira que eu perdi cara cara que a vez de começar me lasquei tá de sacanagem mas ó a gente é verde mas esses amarelo tá muito forte cara que isso é só um só um verde putz essa aqui não vai perder caraca isso aqui não vai perder é o verde trocou de carro nossa e é o único que deve estar salvando o time esse verde aí ó e os caras que estão destruiu destruiu o caminhãozão mas caminhão é pelão demais cara tá maluca lá rodar o caminhão mas cara não cai nunca mano que isso que isso ó ai meu deus putz não boa boa caraca caraca achei que nós ia de beijo hein mas só muito bem tem um amarelo um verde dois azul e dois vermelho nós somos verde só para lembrar hein o cara vai ser pelo onde mais mano que isso é o tamanho de caminhão que é isso cara pela muito não tem nem como competir mano só é pesado né mas como compete com o caminhão desse tamanho aí olha o cara ditando não o cara não é bobo não cara não é besta pegar kit sério é um que ele vai encarar aquele cara ali mano é um carrinho mais grande né e aí saiu de lá passou não moto não putz moto é foda tá lascado ó ai passou reto perdemos putz o verde ganha o amarelo vai ganhar nossa olha só mano esse cara ele é muito cagado esse cara é muito cagado velho olha lá ó ele não quer tirar ninguém ele tá lá dentro que isso cara como que tira esse cara daí agora sai explode rapaziada lá ó só tem dois agora não tem como não tem como competir com esse cara irmão não tem como mas não vai mais uma não vai mais uma você vai ver se não vai ganhar desse cara aí de novo começa de motinha a gente troca de automóvel tá corre ai ai eu só pego esses carros paia mano eu quero um carro grande caminhão eu sou verde e e e demora para trocar de carro boa ah não cara esse carro é muito ruim esse carro aqui é muito ruim para mim mano tem que ser um mais pesado derrubaram ai que isso que isso não segura boa poderia ser pior mas não foi quero trocar de carro quero pegar um caminhão aquele caminhão lá é muito bom esse daqui é perigoso esse carro é muito leve mano não não cara essa lasanha não putz errou para mim o que eu vou fazer com esse carro aqui mano tem que ficar esperando para trocar não tem como tem que esperar aparecer o ícone nesse trem verde aqui ó para trocar de automóvel aí ah não cara eu quero os caminhão ó ó o verde tá tá bem o verde estamos com quatro somos o que mais temos sobreviventes hein vai 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 cara pelo amor de deus vai cara boa ah tá de brincadeira não esse jogo tá me trolando cara não é possível peraí falta um minuto ainda não é possível cara não é possível cara nossa cara só bomba só bomba só bomba cara e aí e aí e e aí e aí e aí por favor por favor podemos para podemos Calma aí. Não, tem... Acréscimo. Tem um... Tá, deixa eu entrar aqui. Ó. Não! Não! Cara, que bosta, velho. Putz. Pô, cara. Tava nas minhas mães ali, mano. Tá de sacanagem. Isso daí foi apelação, hein? Bora mais uma. Bora. Ó, que time que eu sou? Sou time azul. Ó, certinho. Quatro pra cada lado, tranquilo. Putz. Quatro pra cada um, de boa. Quatro pra cada um é tranquilo, mano. Vambora. Ah, cara. Peguei moto, mano. Que isso? Por que as coisas ruins só vêm pra mim, velho? Deixa eu trocar essa moto aqui. Que não tem que colocar com uma moto dessa, não, rapaz. Tô ferrado, hein? Eu acho que troca. Cadê? Lá embaixo. Quê? Como assim, cara? Trocou por outra moto? Aí é zoeira. Aí é zoeira. Por que diabos toca por outro automóvel, cara? Ha, ha, ha. Baixando. Ha, ha. Ai, cara. E agora? Tô de caminhão, mano. Quero ver por onde ele vai descer. Não, cara. Eu fiquei muito tempo em cima do ícone e trocou meu automóvel. Putz. Pô, vacilei, hein? Vacilei. Vamos ver aqui. Cadê o amarelo que falta? Tá lá pra baixo? Tá lá pra baixo. Tá lá pra baixo. Tá, vamos descer lá pro fervo. Que a gente vê lá o trem doido lá, ó. Cara, essas cores me confundem, mano. Tipo, não sei se tá bom pra passar ou não. Ah lá, ó, os dois lá, ó. Tem um caminhão ali, mano. Ah! Tá de sacanagem que eu peguei uma moto véia. Cara, eu peguei uma moto véia de novo, mano. Tem que trocar. Bom, menos mal. Só é ruim. Ó, amarelo. Tem que trocar de carro, que esse carro aqui não vai dar bom, não. Ah, acabou. Não. Batei o cara e o cara me matou, cara. E aí? Só tem o meu time e o outro. E aí? Hein? E aí, rapaziada? Ó a treta. Ó a treta. Ó a treta. O azul tem que ficar. Pra dentro. Não, sai não. Fica, fica. Falta um segundo. Fica. Ganhamos. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no canal. É nóis. Tchau, tchau. 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 Obrigado.